Meu chapéu de palha, minha voz é feita E não sabe a minha sonha, é pra mim eu te vou dar Desde ele, meu mal, eu acabo de salutar E não sabe a minha sonha, é pra mim eu te vou dar E não sabe a minha sonha, é pra mim eu te vou dar Aqui é minha casa, minha varanda, eu vendi Aqui é minha casa, minha varanda, eu vendi Meu chapéu de palha, minha voz é feita 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 Mas eu te venha, minha venha, me fazer juízo lá Me fazer juízo lá Meu chapéu de palha, minha voz é feita